Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas, salve o som! Na hora boa, na hora do patrão, platão de comida, garrafinha d'água, agora eu falei! Na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, a partir de agora, Jequitão, Emocuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, eu e você, somos parte desse time aço, o BGjão, nós vamos juntos, misturado, abençoado hoje, até que horas hoje? Hoje até 1h51, não me abandona, não vem comigo, porque o balanço geral, desta quinta-feira, 7 de outubro de 2021, já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera, no Pico da Bituruna, mostrando aí a região do bairro Parque Olímpico, é, olha a ventania que está lá em cima, não, não tem ninguém mexendo na câmera não, isso é ventania, é o Parque Olímpico que aparece aí, né, em destaque, máxima de 35 graus em Valadares, e a mínima de 19, dá para ver na imagem que o sol está rachando, como diria o outro, né, é, de acordo com o site Clima e Tempo, hoje tem sol com muitas nuvens, ah é? Ué, então está bom, olha, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite, desde a semana passada, esse negócio está falando de pancada de chuva, eu estou achando que está vindo só pancada, é, pancada está tendo, que está tendo violência na região, está tendo muita pancada, agora a chuva mesmo não está chegando não, é, mas vamos torcer, né, pancada de chuva tarde e noite, reserva seu guarda-chuva aí, mas não xinga na hora que começar a cair água não, é, é, que sábado de manhã eu escutei um xingando, hoje que eu vim trabalhar está chovendo, para de falar essas maldições, deixa a água cair na terra, nesta edição você vai ver, seis pessoas entre elas, quatro adolescentes detidas com drogas no Vale do Aço, evento técnico para falar sobre inclusão da região na Sudênia, realizada em Governador Valadares, Justiça de Conselheiro Pena, condena 57 anos de prisão, réu acusado de feminicídio e homicídio, e claro, tem o noticiário ex-mortivo, o Atlético empatou, né, o Galo está cochilando, mas quem está também concorrendo com ele, cochila do mesmo jeito, e o Coelhão venceu, não me abandone, vem comigo! Amigo!